Agora chegou a hora de tirar dúvidas sobre o coronavírus. Se você tem alguma pergunta, manda pra gente pelo nosso WhatsApp, o número tá aparecendo aí na tela, é o 994-24-2523. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas hoje é o doutor Estevam Portela Nunes, infectologista da Fiocruz. Doutor Estevam, boa tarde pro senhor. Muito obrigada pela participação aqui no RJTV. Boa tarde. Bom, vou começar falando sobre o uso de máscaras. A gente acabou de mostrar aí na reportagem que o prefeito deve publicar um decreto na segunda-feira obrigando as pessoas a saírem de casa com máscaras. E eu pergunto, até que ponto, qual a importância dessa medida, dessa obrigatoriedade pra frear o contágio? O uso de máscaras foi usado em vários lugares como um método de evitar a propagação realmente do vírus. Agora, a máscara usada universalmente, ela pode ter realmente esse tipo de impacto. Porque a máscara, como proteção individual, ela não é brilhante. Porque a pessoa leva a mão volta e meia a máscara, depois leva a mão ao olho. Agora, como evitar que você propague o vírus em uma pessoa que pode estar com poucos sintomas ou nenhum sintoma, e essas pessoas são muito frequentes, né? Num momento em que a epidemia começa a crescer. Sim, aí sim. Porque ela evita que essa pessoa propague o vírus através das suas secreções respiratórias. Mas é importante frisar que ela não substitui, principalmente nesse momento, a distanciamento social e, principalmente, a lavagem das mãos. Porque duas pessoas, lado a lado, com máscara, mesmo assim, uma pode transmitir pra outra. Porque a pessoa ajeita a máscara, entra em contato com as suas secreções respiratórias, entra em contato com a mão da outra pessoa, por qualquer motivo, direto ou indireto, a outra pessoa leva a mão à máscara e isso acaba levando à infecção. Então, é uma medida a mais. Mas ela não pode substituir, nesse momento, tão importante, o distanciamento e, principalmente, a lavagem das mãos. Então, é bom deixar claro que, mesmo duas pessoas com máscaras conversando, a chance até diminui, mas ela continua existindo, né? Ela continua existindo. O risco de contágio. Sim. Agora, doutor, vamos falar um pouco sobre os números, a situação que a gente está enfrentando hoje no estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto aí uma escalada no número de casos e no número de mortes de uns dias pra cá. Parece que o número de mortes chegou a um outro patamar, né? Nas últimas 24 horas, quer dizer, de acordo com o último balanço, foram 40 mortes. A gente está mais ou menos nesse patamar. Quer dizer, é o início de uma curva mais acentuada que a gente está começando a experimentar agora? Sim, sem dúvida. É bem possível que esses números ainda fossem mais altos se a gente não estivesse praticando os métodos de prevenção que foram implementados há três semanas atrás. Quando a gente fala em morte por Covid, a gente tem que entender que, provavelmente, as pessoas que estão morrendo agora são pessoas que já se infectaram há três semanas, mais ou menos. Tem o tempo aí de incubação, o tempo de agravamento da doença, o tempo de internação no CTI. Enfim, dá mais ou menos isso. Então, a gente está sempre um pouco atrás quando a gente fala em número de mortes em relação ao número das infecções. Mas a gente, provavelmente, estaria em um patamar ainda pior se a gente não tivesse já há algum tempo colocado essas medidas de distanciamento. Mas a gente sabe que essas medidas têm que ser reforçadas. À medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão visualizando no seu risco, nas pessoas próximas adoecendo, realmente a necessidade dessas medidas. O prefeito Marcelo Crivella ontem chegou a dizer que o cuidado tem que ser muito maior nas próximas duas a três semanas. É quando a prefeitura está estimando o pico da doença. Isso vai de encontro com o que os infectologistas também preveem para o futuro próximo? Isso. A gente, só é importante frisar também que quando a gente fala de pico, a gente imaginava o previo, o pico acontecendo no final de abril. Mas não significa que logo em maio já vai melhorar. A gente ainda vai ter um aumento de número de casos a partir de maio, mas a gente imagina, a gente espera que consiga diminuir esse aumento. Ou seja, a curva ficar menos acentuada. Isso é o que a gente pretende. Porque a gente ainda vai passar por um mês muito complicado em maio, provavelmente, com os números da epidemia. Pois é, e a gente está vendo aí ontem, inclusive, a gente já noticiou, a gente está acompanhando essa movimentação das pessoas pela cidade, há formas de monitorar essa movimentação e a gente está percebendo um relaxamento no isolamento social. Ou seja, as pessoas estão achando que já podem começar a sair para a rua. Isso é um risco muito grande, principalmente agora, justamente nesse momento em que a gente está vendo a curva fazer essa ascensão acentuada. Não, sem dúvida. Um dos desafios, justamente, do isolamento, do distanciamento, é que quando ele dá certo, as pessoas começam a achar que não precisa. E aí começam a falar, poxa, já estamos há três semanas, quatro semanas, vamos sair. Mas a transmissão está lá, o vírus está aqui, o vírus está circulando, com certeza. E os casos vêm aparecendo, a gente vem notando esse aumento em todos os hospitais, cada vez mais. Isso é uma taxa crescente. Todos os hospitais que trabalham com Covid estão vendo isso. E a gente ainda tende a aumentar mais nas próximas semanas. Quer dizer, não é o momento de relaxar de jeito nenhum, principalmente porque a gente tem aí um futuro próximo que pode ser muito difícil pela frente, não é, doutor? Muito difícil. A gente, na verdade, ganhou o tempo nesse período, arrefecendo um pouco o pico da epidemia, para justamente o aparelhamento dos leitos, o surgimento de novos leitos, a construção de novos hospitais em vários lugares. Então, a gente está justamente precisando ganhar esse tempo para aumentar a oferta de leitos de CTI para a rede pública. Pois é, e é preciso que as pessoas façam esse esforço. A gente sabe que está difícil ficar em casa. A gente sabe a dificuldade que é não poder sair para trabalhar, principalmente para quem depende, para quem é informal, para quem depende. Mas esse esforço, nesse momento, ele é fundamental. Não é hora de relaxar. Nesse aviso, eu acho que é muito importante, porque as pessoas realmente estão com essa sensação de que a doença talvez não tenha avançado tão rapidamente, justamente porque a gente conseguiu esse achatamento da curva, e que agora estão podendo relaxar, mas não podem, né, doutor? É, a gente vê, com todas essas medidas que a gente está fazendo, com toda essa mudança, esse impacto que teve na cidade do Rio, a gente está vendo o aumento do número de casos. Imagina se isso não acontecesse. É claro que isso seria uma tragédia. E isso é que a gente tem que evitar. Quando a gente fala do esforço, dos profissionais de saúde e tudo, é claro, meus colegas que estão ali também no fronte, mas o esforço é coletivo. A gente sabe que, na verdade, heróis nessa batalha são todos. As pessoas que estão em casa, sofrendo com as questões do distanciamento, elas têm um papel fundamental na contenção dessa epidemia. E isso é um aspecto muito importante que tem que ser ressaltado. É isso. Bom, a gente vai conversar, continuar conversando com o doutor Estevam. Então, se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, manda para a gente pelo nosso WhatsApp. O número é o 994-24-2523. Obrigada, doutor. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. E a gente volta a conversar agora com o doutor Estevam Portela Nunes, infectologista da Fiocruz, que está aqui para responder todas as suas dúvidas. E a gente recebeu muitas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha, então, nas perguntas? Olha só. A Mari, ela pergunta o seguinte, doutor. Boa tarde, minha mãe testou positivo, está na quarentena, dentro do quarto. Ela precisa permanecer de máscara? O ideal é que ela fique de máscara o maior tempo possível, até para não contaminar o ambiente. Mesmo que ela esteja sozinha dentro do quarto, ela pode contaminar o ambiente. Ela pode contaminar o ambiente. E, óbvio, que esse ambiente também tem que fazer uma limpeza regularmente com álcool. Mas essa máscara, é claro, é muito mais importante à medida que ela sai do quarto ou, por algum motivo, entra em contato com as outras pessoas. Mas a máscara tem esse efeito de proteger o ambiente em relação ao coronavírus. Agora, a pergunta é da Priscila. Quem já teve o coronavírus e se curou, precisa ficar dentro de casa? A questão é saber exatamente se foi o Covid-19. Porque a gente tem poucos casos confirmados, realmente, porque o teste não tem se feito com frequência. Tem se feito mais em casos graves ou em profissionais de saúde. De uma forma geral, a gente imagina que os pacientes já infectados e já resolvidos a infecção, eles vão carregar uma imunidade, pelo menos por esse ciclo, por esse ano. É claro que, como todo vírus respiratório, eventualmente o coronavírus pode ter sofrido algumas mutações e essa imunidade não durar para sempre. Mas, por esse ciclo epidêmico, deve se manter. Mas toda essa estratégia de saber quem que está imune, quem que não é suscetível, quem que já se infectou, ela deve ser montada no futuro, justamente quando essas medidas forem se relaxando. Mas mesmo para quem se curou, então, todos os cuidados devem permanecer os mesmos? A princípio devem ser mantidos ou salvo alguma outra recomendação médica. Mariana, tive tosse seca e falta de ar essa semana. Devo me preocupar? A falta de ar, quando mantida, ela é um sinal de alarma. Ou seja, se a pessoa começa a sentir falta de ar aos menores esforços, se você tem dificuldades, se a respiração fica curta, essa pessoa provavelmente deve procurar um local de saúde. Agora, se você sentiu uma falta de ar momentânea, do nada, de repouso, depois melhorou, provavelmente isso não está associado à Covid-19. Se for prolongada, aí sim é um motivo de preocupação. Se for agressiva, se for aos menores esforços, se tiver essa associação com os esforços pequenos, aí sim. Porque as pessoas agora, nesse momento, também estão muito angustiadas, muito ansiosas, muito preocupadas, o que também pode levar a alguns sintomas, né? Claro, claro. A gente vê isso com frequência, essa questão dos sintomas que são principalmente divulgados. A gente vê com frequência as pessoas começarem a apresentar. E é normal que isso aconteça, né? É a ansiedade mesmo, é a preocupação. Agora, a pergunta da Renata. Nessa época de pandemia, é melhor evitar o uso de lentes de contato? Não há uma recomendação formal a respeito da lente de contato. Eu acho que a maior preocupação que a pessoa deve ter sempre é lavar as mãos antes de entrar em contato com o rosto, que a mão entre em contato com o rosto. Essa é a preocupação maior. Porque também não adianta usar óculos e a pessoa ajeitar o óculos o tempo inteiro e isso levar a mão ao olho. E com a mão suja. Com a mão suja. A recomendação básica, ela não muda e não mudou durante toda a pandemia, né? Quer dizer, higiene, lavar bem as mãos com água e sabão, essa é a recomendação básica, né? As duas recomendações básicas, distância e lavagem das mãos. Isso não muda, o resto é periférico. Agora, pergunta aqui, doutor da Maria Rita. Quanto tempo o vírus sobrevive numa peça de roupa? Essa é uma pergunta, enfim, que acontece com frequência. A gente não tem essa clareza, depende um pouco até dos tipos de roupa, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem um pouco essa preocupação, mas são níveis e níveis de risco, né? O nível de risco maior é esse que a gente está falando. É a distância, é o contato direto, é o contato das coisas que entram em contato com a mão, principalmente, maçanetas, superfícies. Essa é a nossa maior preocupação, né? É claro que a roupa pode ter um efeito residual aí, né? A gente, em geral, recomenda que a roupa das pessoas realmente infectadas seja a última aí pra máquina, seja lavada na maior temperatura possível, mas isso é residual, né? O mais importante mesmo é a distância e a lavagem das mãos. De qualquer maneira, chegou da rua, já tira a roupa e bota pra lavar. Isso, exatamente. Isso a gente sempre faz. A ideia é sempre essa. imediatamente, depois, na verdade, o ideal é não ir pra rua, né? Os que precisam ir pra rua, eles chegam da rua e imediatamente botam a roupa pra lavar. Agora, a pergunta aqui é da Brícia. Ferver as máscaras laváveis ajuda a esterilizar ou é somente recomendável pôr de molho em sabão e cloro? Ou tem que ferver? É, depende um pouco da máscara também, depende um pouco do tecido, né? Algumas vezes, máscara, por exemplo, do nosso uso profissional, a fervor não é bom, né? Não é adequada. Mas, de uma forma geral, se a lavagem for adequada, isso é o suficiente, tá? Novamente, como as roupas, de uma forma geral, se for possível, sem nenhum estrago, né? Lavar no máximo de temperatura permitida pra aquele tecido, ajuda. Em geral, a gente imagina que o vírus só possa sofrer algum tipo de dano a partir de 60 graus, ou seja, uma temperatura realmente alta, né? E isso, às vezes, acaba danificando o tecido. Então, a lavagem adequada, geralmente, é o suficiente pra evitar qualquer problema. Mas não adianta botar só de molho, não, a máscara, tem que esfregar. Sim, sim, sim. O ideal é que você lave realmente adequadamente, lave com detergente ou sabão adequadamente. Água e sabão ou água sanitária, diluída em água? O que é melhor? Água e sabão, normalmente, tem um efeito muito bom, tá? De uma forma geral, tem um efeito muito bom pra tudo, né? O sabão, ele realmente, ele elimina o envelope do vírus e, com isso, você consegue inutilizá-lo, né? Por assim dizer, a gente consegue ferrar. Tem que ser uma boa lavagem, né? Tem que ser uma boa lavagem. Assim, roupas e mãos, boa lavagem. Aquela lavadinha só também não resolve, né? É, a gente vê, às vezes, pessoas lavando a mão com uma mão só. Isso é óbvio que não resolve, né? A lavagem da mão tem que ser adequada. É certo. Doutor Estevão, agradeço muito a participação do senhor aqui no RJ. Acho que foi muito esclarecedora, porque as dúvidas surgem e, a cada dia, surgem novas dúvidas. Então, é fundamental a participação de vocês, profissionais da área da saúde, pra ajudar a população a ficar mais esclarecida. Muito obrigada. Obrigado a vocês.